Olha pra minha cara que cê vê o ódio Eles sempre dizem que eu não sou perfeito Jovem preto sempre na caça da nota Orgulhando a firma de Wakanda Nego E eu não reclamo, mesmo se a vida me abala demais Acelerando tu é igual Romain Pierce, eu te deixo pra trás Filho de Midas, meu toque é de ouro, eu transformo em ideais Falando pouco e calando bocas que não vão se abrir mais Do Rap vs Novak, do Rap começa a revanche, hein? É o destino, mano, o cara só colou duas vezes na BD As duas e ele enfrentou do Rap, mano, vai pegar fogo Eu quero ver, eu quero ver Sonho Vou colaborar e vou até silêncio e vamos interagir assim Vocês amam essa cultura como eu amo essa cultura Grita em rio, rock, rio, rock Vocês amam essa cultura que é de improvisação Grita em rio, rio, rio Aê, ó, tipo assim, tipo assim, tipo assim Ó, ó, aê Contra o 90, vocês se to falando que até é ganhoso do Rap Só que eu acho que no seu freestyle cê é blef Quem vive de passado é museu, ô seu moleque Aprende que cê tá esse feio, isso daqui não é o DF Isso daqui não é o DF, independente de museu Mas o ataque que eu fiz, o problema é só seu Só que você não entendeu, filhão, esse é o RAP Se eu ataquei, ficou vendido, filhão, é só responder É demorou, eu vim responder, eu vim responder essa frase Eu vim te responder frente a frente e até passei de fase Eu falei de museu, dias de look, dias de glória Um dia nós se fudeu, o outro a gente faz história Outro a gente faz história, essa parada aqui me cansa Vai ganhar, virar o jogo, a aldeia mandou lembranças Eu sei meu camarada que perdeu e tá bolado Mas isso aí meu filho é sentimento amargurado Ela mandou até lembrança, pode crer Na verdade ela mandou, só que o do RAP nem lembrava de você Malu, eu vou falar que aqui você se alzenta Só lembrei de você porque cê me citou contra o Lutenta Chega ali, cê cumprimenta e falou E aí Novak, aquele dia me matou É só resposta e só ataque Mas camarada, mano, é simples Então já vi que na frente da câmera cê muda com o MC Eu não mudo com o MC Moleque, eu não tô à toa Um hype, eu sim hype, eu sou a mesma pessoa Tô fazendo minha rima trutada Essa é a classe, sempre a mesma pessoa Tudo sentimento caro Realmente camarada, eu consegui te entender Só responde a minha pergunta, o que isso tem a ver? A independente pessoa, cê pode até ser a mesma Mas te mato aqui no jogo, cê não vai virar a mesma Do RAP no ataque, Novak na resposta Primeiro round, seguindo a semifinal da noite E é com vocês galera, um minuto de votação Não, não A imagem inicial, pra você participar da votação Tem que vir aqui no nosso canal Então, aproveita e já segue nós E clica aí, mano, que escolhe o MC, velho Bora Salve, salve E aí LK, mano Escreveu aí com o Prime Satisfação, E aí LK Tamo junto E ó Rei Macaco Rei Macaco Rei Macaco também se inscreveu aí, mano Obrigado Rei Macaco, tamo junto É nóis Faz dois vídeos novos aí Já fala do Prime E aí galera, se você tem Amazon Prime, mano Você consegue se inscrever gratuitamente em qualquer canal da Twitch Escolhe nóis, mano Faz essa presa aí, mano Vai ajudar pra caramba também, velho E agora, ainda mais que voltou, né mano O bagulho aí, falei que ele vai ter as campurinhas lá de novo, mano Pelo amor de Deus Então, vamo lá O Amazon Prime que terminou, começa Ó, galera de Portugal na casa Tamo junto Tugas Dessa camida florinda, agora cê vai pedir ajuda Dessa dor florinda, eu vou acabar com a sua maduca Eu até te entendi, porém aqui não tem ajuda Isso daqui é escapatória, mas não tem plano de cura Falou até de florinda, minha rima é rara Te apresento flow dona florinda, porque é um tabu na cara Eu vou virar a mesa, seu direito, seu diferente Eu vivo no rap, a mesa eu encho de alimento Mas eu sou hip-hop matando esses preguês Você é bruxa de 71, eu sou bruxa de 73 Eu sou o braga, meu vaque tá matando Você é bruxa de 71, você é bruxa de 76 Eu sou 2020, meu rapaz Eu sou logo a nova geração, você é 76 ou 71 Então, show satanás Então, show satanás, olha só, eu sou promessa Depois você calcula e vê mais que soma é essa Que eu não entendi por nada, olha só, não representa Mas na soma tá o seguinte, é 2 a 0, você compre É 2 a 0, só não tenta, pode crer O maluco tá ganhando uma vez e já sei que engrandecer O maluco, na moral, não tô à toa Engrandecendo pela vitória, você que não é a mesma pessoa Eu não sou a mesma pessoa, você entende a trajetória Por tudo que eu passei, eu orgulho das minhas vitórias E aí, filhão, olha só, esse que é meu pi E você tem que se orgulhar, esse é a função de um índice 15, 20, cheers, 20 bits Mano, isso daí, velho, uma doação do caramba, mano Obrigadão, Caxias 18, sempre somando na nossa live, hein É nóis Tá empatado a votação, meu Deus do céu 10 votos de diferença 9 Vamos, galera, bora, mano Cada voto é importante, hein Eu nunca vou me esquecer, mano Tinha 25 mil pessoas votando na live do Yoda Depois tinha mais de 50 Foi a primeira batalha da noite A primeira batalha da noite lá no Yoda Tinha 25 mil pessoas votando E foi um voto de diferença, mano Fui por Deus, eu nunca tinha visto isso Um voto de diferença, mano Pô, incrível, mano, incrível Então, vamos, galera Não é pra votar político, não É MC, pô Seis votos? Seis votos pra agora Por dois votos de diferença, mano Do rap, levamos pro terceiro Dois votos, hein O rap começa Põe Põe Ai, ai Quero derrotar Ei Quero derrotar Ei Quero derrotar Ei, 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 ei Faz a voz Olha o flash Vai ficar no trash Vai ficar no trash Vai ficar no trash Faz o rima Você tá com esse Na verdade Você não entende Então melhor você ficar mais lente Na verdade Você tá com esse Por repente Você tá com esse 76 7,6 Você adianta Seis papeira 13 Seis papeira 13 Toma cuidado Você é freguês Você é frio Calcula de novo Você não entendeu Que era 73 Vai estudar um pouco Sobre o box Mas camarada Você faz por igual MC Que não sabe o que faz Com sua origem Nesse hip hop A minha origem é cantar A verdade Você não entende Aqui o barato é louco Eu vou aprender com a história Só que eu não vou fazer A história dos outros Vou fazer é minha E tô sem gracinha Você não entende Que eu sou verdadeiro Eu não sou um dos melhores Mas também não faço Só por dinheiro Também não faço Pelo dinheiro Tá ligado Que eu tô irmão Se eu fizesse Pelo dinheiro Eu não vim aqui Porque eu tô gastando Você não entende Você fala merda Dinheiro é um papel Que o homem não falou Uma pergunta que eu te faço Você não sabe camarada Pediu que morreu Quando que ele levou Quando que ele levou Aqui você tá à tua A mesma coisa que se ofereceu Eu desgosto pra outras pessoas Você tá ligado Que você não entendeu Que eu faço Minha rima cheia de argumento Hoje a nota maior de 200 Só que meu papo É outros 500 O seu papo É outros 500 Você tá ligado Que você é vacilão Independente Na nota 200 Se eu mata e me ensina Aceito 200ão Eu passo rima Não entendo essa dita Porque tá ligado Que eu vou te avisar Não tô instinto Meu rap tabu Por isso que chão Tô de bobo pará Eu não aceito 200ão Então faça muda sim Chama 300 esporta Pra tentar Ganhar de mim Maluco você tá ligado Que eu faço minha rima aqui Mano Seja em ontem Na verdade não é 300 Meu pro é 120 volts É Só que você só fala merda Novak E mano eu tô pronto pra briga Chamei 300 Mas você tá fudido Eu te batido Eu fechava com tigas Só que não te risco Eu sou uma goçada Mas você só fala merda Deixa comigo Que você é ele E o Novak É quem te dizer Eita danado Bravos Família Muito obrigado A você que tá na transmissão Agora é hora de fazer parte Aqui da nossa parada Você pode ser O cara que decide Quem vai levar Aqui E vai pra grande final Vote mano Participe mano Entramos no hype train Olha lá O Badzinho Se inscreveu agora Faz neste minuto Badzinho Adriano Pesilva Mandou 10 bis Olha lá mano Caxias 18 Tem uma inscrição aí Pra Carol F Pedroso Obrigado Pela doação aí De inscrito Obrigado Caxias E seja bem vinda Carol Tamo junto Ó O Pedor Acabou de se inscrever também Pedor Meu Vê se gosta aí Ai Chamei Obrigado Vocês são fora Esse é o momento Agradecer vocês Que estão ajudando Nosso canal É muito importante Acontecer essas paradas Porque A gente tem algumas metas Pra bater inicialmente Aqui na community Então se não fossem vocês O bagulho ia ser Muito mais difícil Então mano Novak finalista Do rap Palmas aí Pro do rap Familiar Desde cedo Olha pra minha cara Que você vê o ódio Eles sempre dizem Que eu não sou perfeito Jovem preto Sempre na caça da nota Orgulhando a firma De um alcananego E eu não reclamo Mesmo se a vida Me abala demais E eu não reclamo Eu não reclamo